Ok, hi, hello! Bom, o vídeo de hoje é pra te dar aí umas dicas, né? Você, professor, professora, que tá aí no magistério, é como preservar a sua voz, tá? Que é a nossa ferramenta aí de trabalho. Então, o que é que precisa fundamentalmente, gente? Água, tá? Garrafinha de água na mochila, na bolsa. Aqui é uma garrafinha térmica, então ela conserva melhor em dias quentes. Se você não tiver uma térmica, não tem problema. Essa daqui funciona super bem em dias frios, porque a aguinha fica fresca, entendeu? Então, mantenha ela sempre cheinha, esvazia, enche, porque você vai precisar dela pra trabalhar e manter as suas cordas vocais hidratadas. E outra coisa super legal que eu achei hoje, sem querer, pedindo a drogaria, e a menina falou novidade aí no mercado, balinha, é pastilha. Isso aqui é pastilha de gengibre com mel. Muito legal, muito prático, ó, pra carregar. Vou até pegar uma aqui. Hum! Tranquilo, ó, não queima. Sabe aquela, não é aquele gengibre forte que queima? Tranquilão. Então, olha, água, água e pastinha e pastilha de gengibre pra suas cordas vocais ficarem felizes, tá bom? Então, esse daí é o meu vídeo, a minha dica pra você, professor, pra você, professora, que tá aí na ativa e que precisa estar sempre com as suas cordas vocais, sua garganta, tudo bem hidratado e funcionando bem pra você trabalhar, tá bom? Então é isso, você curtiu, deixa seu like aí, compartilha o vídeo com colegas, professores, professoras também. Ok? See you, bye!